Eu acabei de escutar Diablo Ceratops, aqui pertinho, será que a gente vai conseguir capturá-lo? Nós estamos aqui como poderoso Ipugiga, vamos seguir aqui ó, pro outro lado do rio, vambora, eu escutei ele por aqui, coitado dele né, será caçado pelo esse imenso monstro colossal, lembrando né, que o comportamento dos Ipos, eles não se importam se estão ou não com fome, eles comem tudo e a todos, a qualquer momento e lugar, não importa. Vou aproveitar até e dar um grito aqui ó, vambora, aê, poderosíssimo. Eu acho que eu escutei alguma coisa, foi bem baixinho aqui pro lado, ó, alossauro, foi longe, na real, mas eu escutei alguma outra coisa aqui pro lado, ó, isso aí é sauropode, hum, interessante, e opa, opa, passou alguma coisa ali, tem algo ali, galera, o Tirando Saurorrex também gritou, ó, tem algo pra cá, vambora, bora! Tá passando ali na frente o Ipugiga, ele acabou de mandar amizade, mandar amizade pra ele também, beleza. Ah, então, ó, caraca, ele fez a limpa, passou até um Quetzal agora, ele fez a limpa aqui, eliminou dois. Vamos chegar ali perto dele, ele tá caçando o Quetzal, eu acho, dando amizade. Ó, o diablinho, de fato, tinha um diablinho aqui, onde é que será que ele tá indo? Eu não sei! Vambora, vambora, ó, ó, o Quetzal passando aqui, ó, ó, o Quetzal passando, ó, mordiu o Quetzal. Passou reto, quase que eu peguei ele. Agora eu quero ver a tua atacar a gente, velho. Ó, o Quetzal tá pegando água aí, que bonito. Cara, o tamanhozinho do camara perante a gente. O cara é pequeno, velho, bem pequenininho. Tem outro camara até ali, ó. Eu acho que eu cheguei no paraíso das carcaças, porque olha o tanto de carcaça que tem aqui. Adoro. Olha, só tá atacando ali o camaraçauro. Vou tentar atacar também, vambora. Vamos capturar. Aí, ó, vamos pegar, vamos pegar. Toma, mordi. Aí, vamos derrubar esse aqui, ó. Vamos derrubar esse camaraçauro que já tá todo machucado. Aí, ó, mordi. Aí, já deu umas mordidas nele. Beleza. Ó, o outro deu pisão. Vambora. Aí, dei mordida. Aí, mais mordida. E já era, caiu. Agora o grito de vitória. Aí, ó. Pronto. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Derrotamos aqui o camara. E aí, vamos deitar do lado, né? Claro. E os camara tão botando tirando o sarro rex pra correr. Beleza. Eliminei aqui o camaraçauro. Os outros camaraçauro tão atacando esse camara. É rebelião dos camara. Eu vou tentar me juntar aos outros hipogigas aqui. Mandar amizade pra eles. E aí, galerinha. Tô chegando. Aqui é o grupo gigante de hipogiga. Qual é que é a boa? A gente agora tá dedondo aqui do território, pelo visto? Acho que sim. Ó, o Quetsu aqui. Cara, o Quetsu passou derrasante aqui atrás da gente. Como ousa. Ô, louco. Audácia do menino. Me dá amizade. Calma, cara. Eu sou amigo. Fica tranquilo. Não é porque eu cheguei agora que eu vou meter o louco. Calma. Galera aqui meio assustada. Ó, o Quetsu passando derrasante. Bocaço, Quetsu. Beleza. Já que o território aqui tá seguro, vamos seguir para outro local. Vou indo embora e deixar esses hipogigas aí. Tranquilos. Vambora. Vou acelerar. Olha só o que que eu acabei de encontrar. Um grupo gigante de Tiranossauro Rex está atacando um Camarassauro solitário. Olha o tamanho desse grupo. Ô, louco. Cheguei aqui no Mofuzoe. E os Tiranossauro Rex atacando até o Trike ali. Não sobra nada. Me ajuda aqui, pô. Será que eles vão me atacar também? Quero ver a audácia deles. Já vão derrotar ali o Camarassauro, certeza. Aqui, ó. Vou ameaçar. Vamos lá. Ameaçando todos. Aí, ameaçando mesmo. Ó, tô indo pra cima. Mordeiro ali. O Trike já era. Isso aí já era. O Camarro ali conseguiu derrotar um dos Tiranossauros. Mandar mais uma ameaça. Aí, tô ameaçando. Acho que eu vou derrotar o Camarro. Coitado, né? O Camarro já tá sendo atacado por todos esses Tiranossauros Rex. E agora mais por a gente. Ó aqui, ó. Vou ameaçar. Aí, ameaça aí. O que tu quer, Rex? Passando aqui atrás, eu, hein? Tá se achando, né? Tá se achando. Aí, derrotaram o Camarro. Eita, e vai cair, ó, o Trike. Eu poderia ajudar o Trike, mas... Aí eu estaria atrapalhando a caçada ao Triceratops. Né? Tá com medo, né? E o Triceratops já derrotou dois Tiranossauros Rex aqui do lado? O cara é poderoso. Mas não conseguiu sobreviver. Coitado do cara. Ai, ai, ai. E ó os Utheraptors ali, ó. Grupinho de Uta só de olho. Só de olho no Fuso E. Vamos dar uma ameaça aqui. Vambora. Toma. Só pra assustar e os cara... Os cara nem se mexeram. Tão nem com medo da gente. Tá louco, cara. Sem moral nenhuma aqui, ó. É o Ipujiga sem moral. Eu tô vendo meus compatriotas ali no meio do mato, ó. De repente eu volto pra eles. Eu acho que é melhor. Cadê os outros Ipos aqui? Vocês eliminaram todos os Ipos? É sério mesmo? Não tem mais nenhum Ipo aqui pra gente lutar. Caraca, hein, galera. O pessoal sinistro aqui. Começou mais uma pauleira ali, ó. Os Tiranossauros Rex entraram no meio da luta dos Spino contra o Kamara. E agora tá todo mundo se atacando de novo. Caraca, olha isso. Entrar ali no meio, velho. Vamos entrar ali no meio. Só pra zoar. Tá mordendo os Kamara. Porque Kamara é assim, galera. Agora não vai sobrar nada os Kamara. Toma. Mordi. Já era. Acertei aquele Kamara. Já tá ferido. E o Kamara passou ali no meio da galera. Tá nem aí. Tá chegando o outro Ipujiga. Vamos ameaçar aqui o Kamara. Aí, ó. Mais uma ameaçada. Vamos deitar esse Manolo aqui. Toma. Mordi. Acertei. Caraca, já deram pisão ali, ó. Nossa. Opa, calma, calma. Vamos esperar. Aí, ó. Dá uma mordida. Já derrotaram ali uns dos Kamaras. Tá chegando os outros Ipujiga aqui. Vambora. Aí, mordi. Derrubei. Beleza. Só falta aquele Kamara agora. Aqui a gente vai caçar o Saurópode. O Ipujiga não caça o Ipujiga, né? É verdade. E tem mais Saurópode ali do outro lado. Caraca. Vamos pegar esse aqui, ó. Toma. Aí, mordi ele. Só pra ele ficar ligado. Agora eu vou ficar perto aqui do... Opa. Alguma coisa ali no meio da floresta. Vou ficar perto deles aqui. Pronto. Já taquei o que eu queria. Taquei ali os Kamara. Só sobreviveu ninguém. Na verdade, sobreviveu dois, né? Mas eles estão sendo caçados pelo grupo gigante de T-Rex. Então, daqui a pouco eles vão ser exterminados. E o pessoal conversando aqui. E aí, Ipujiga? Como é que tá sendo a caçada aqui? Como é que foi a tomada de território? Tudo bem? O outro aqui do outro lado quebrou o pescoço praticamente. Beleza. Vamos ficar aqui de boa. Olhando em volta. E tá suave. Escutei agora o espinossauro. Mas tá tranquilo. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Infelizmente, não tinha outros Ipos aqui pra gente caçar. Porque aqui é Ipo contra Ipo, galera. Não tem graça a gente caçar esses pequenos, né? A não ser Kamara. Porque Kamara tem que ser eliminado mesmo. Ele não vai se livrar de mim assim tão fácil. Mas valeu a todos. Muito obrigado. E não esqueça de deixar o seu likezão. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Acabou de chegar um Ipo Giga, um Ipo Espino e um Ipo Rex. Será que vai ter batalha aqui? Olha só. Ele tá agachadão ali, ó. Eita, nossa. Tá vindo tiranossauro, velho. Tá vindo tiranossauro. Calma aí. Será que esses três tão juntos? Vai ser complicado pra gente. O outro já tá indo embora lá longe, lá. Chegou os três aqui, ó. Um de cada. Botou pra correr geral. E agora? Nossa. É, galera. A gente foi expulso aqui pelo trio Ipo Giga. Ipo Rex e Ipo Espino. Ih, botou pra correr a gente. Os outros já desapareceram. Bando de medrosos, covardes. Fiquem aqui para enfrentá-los. Covarde! O negócio parece que tá de boa. Pelo menos o Ipo Giga tá de boa. Olha só. Não, tá vindo. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vamos lutar. Vamos lutar. Já era. Já era. Morde ele. Não, não, não. Caraca, galera. Morde, velho. Ah, vai cair. Vamos lá, morde atrás. Aí, beleza. Ah, teleporte. Poder do Ipo Giga agora. Calma aí. Nossa. Será que se eu pedir socorro dá certo? Pedir socorro, pedir socorro. Não, ele quer me eliminar mesmo, velho. Não. Vou ir pro meio aqui. Vou ir pro meio da floresta. Vou ir pro meio da floresta. Aí, corre, corre, corre. Beleza. Dribla, dribla. Não dá pra ver nada, galera. Não dá pra ver nada. Eita, nossa. Que isso? Tô mordendo. Beleza. Saí pro lado aqui. Nossa, meu. Cadê ele? Morri. Aqui atrás. Já era. Não teve mais o que fazer. A gente foi eliminado pelo Ipo Espino. Quase machucamos ele. Mas, galera, a gente tava se teleportando muito também. Não deu pra lutar direito. E, infelizmente, tentei correr pra floresta, mas não deu certo. Agora, valeu mesmo. Falou. Música Tchau, tchau.